Neste momento do ano, você já deve ter começado a escutar o papo de que é o fim da renda fixa e por quê, né? O que está acontecendo? Nesse vídeo aqui, eu quero te falar um pouco sobre o cenário econômico que a gente está vivendo e quais são as consequências disso no seu investimento, no seu patrimônio e o que você deve fazer em um cenário como esse. Então, o vídeo está dividido dessa forma. E para a gente entrar especificamente nesse assunto e no direto ao ponto, a primeira coisa que você precisa saber é que você não pode ficar refém de comentários que você vê aí na internet, de pessoas falando que é o fim da renda fixa, é o fim da bolsa de valores, nem nada do tipo. Você precisa conseguir analisar o cenário e tomar suas próprias decisões. Nesse vídeo aqui, eu vou te falar qual é o cenário e como você deve se posicionar em um cenário como esse. Mas se você quiser, daqui para frente, tomar essa decisão sozinho e aprender como tomar essa decisão, clica aqui no primeiro link da descrição que você vai ter acesso ao MPI, que é o meu treinamento completo de investimentos. Vai ter aula de economia e de tudo que você precisa para investir sozinho e com muita confiança no que você está fazendo. Quanto é o cenário econômico que a gente está vivendo? Basicamente, a gente tem, de um tempo para cá, a inflação desaquecendo. A inflação, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil, ele vem convergindo para dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Como que funciona isso tudo da economia, né? Existe um órgão, uns engravatados lá em Brasília, que fala, olha... Eu acho que a meta de inflação desse ano deve ser 4%, por exemplo. Um chute aqui, não lembro exatamente quanto que é, de 2024. Mas a gente tem a meta de inflação, que a economia deveria agir de certas formas que resultariam nessa inflação. E aí, o Banco Central vai tomar medidas, principalmente envolvendo a taxa Selic, para tentar deixar a inflação oficial dentro da meta que foi estipulada. Então, tem uma meta lá e ele quer bater a meta. Esse é o objetivo do Banco Central. E aí, de um tempo para cá, a gente estava com a inflação muito alta. A inflação estava muito desancorada, todo mundo achando que a inflação ia ficar mais alta, e estava ficando mais alta também. O que teve que acontecer? Elevar a taxa de juros. Então, a Selic foi lá em cima, bateu quase 14%, e isso foi controlando a inflação até chegar o momento que a gente está agora, que a inflação já desaqueceu, já está convergindo para dentro da meta, e isso abre margem para o quê? Para o Banco Central reduzir de novo a taxa Selic, como já vem acontecendo ao longo das últimas reuniões. E aí, na reunião do último dia de janeiro de 2024, a gente teve mais um corte de 0,5% na taxa Selic. E se a gente olha, por exemplo, essa curva de juros aqui, que a gente pegou no momento que eu gravo esse vídeo, no dia 1º de janeiro, a expectativa é que a Selic continue caindo até chegar ali nos 9,5% ao ano, por exemplo, entre 2025 e 2026, e depois volte a subir de novo. Ou seja, vem caindo, mas a expectativa de queda é ainda maior. E qual que é a consequência disso tudo? Uma queda da taxa Selic resulta numa queda da rentabilidade dos seus investimentos de renda fixa. E aí começa aquele papo de que a renda fixa está chegando ao fim. Por quê? Rentabilidade menor, fica menos atrativo, todo mundo quer tirar dinheiro da renda fixa, porque não é mais tão vantajoso quanto era antes, com a Selic a 14% ao ano. E assim, até certo ponto, isso faz sentido. Afinal, menos rentabilidade, todo mundo quer ter mais rentabilidade, então vai buscar investimentos que rendam mais. É até por isso que é bom ter renda variável na sua carteira também e tal. Por quê? Como que a renda variável se beneficia de uma queda da taxa Selic? Basicamente, tudo o que acontece na economia está diretamente ou indiretamente relacionado com a taxa Selic. Então, por exemplo, você tem uma empresa, uma ação na sua carteira, e essa empresa pega empréstimos no banco. E esse empréstimo está vinculado com o CDI, com a taxa Selic, por aí vai. Ou seja, se a Selic cai, o empréstimo daquela empresa fica mais barato, ela vai pagar menos juros, a despesa financeira dela fica menor. Menos despesa é mais lucro e a empresa se valoriza. Então a empresa começa a ter mais fluxo de caixa, porque ela está gastando menos dinheiro, a empresa começa a ter um valuation maior também, porque ela tem um lucro maior, e por aí vai. Sem contar também o movimento de transferência de capital de renda fixa para renda variável. Está todo mundo querendo tirar dinheiro da renda fixa, mas demanda por ações, as ações tendem a subir. Então é por isso que a renda variável, as ações, se beneficiam em um cenário de queda da Selic. Então assim, até certo ponto faz sentido isso tudo que estão falando, que é menos rentabilidade, você tem que correr mais risco para ter mais rentabilidade, e existem investimentos que com essa queda vão ganhar mais, ao invés de simplesmente reduzir a sua rentabilidade, como é o caso da renda fixa. Só que a gente tem vários pontos importantes que a gente precisa mencionar aqui, para a gente entender se realmente a renda fixa está chegando ao fim, se é hora de tirar o nosso dinheiro da renda fixa para comprar ações, por exemplo, ou se... Não, vamos ter o pé no chão e vamos deixar ali do jeito que está, ou o que a gente tem que fazer em um cenário como esse, né? Vou te falar tudo ao longo desse vídeo aqui. Bom, o primeiro ponto importante que eu separei é que, se a gente entrar lá no site do Tesouro Direto, a gente vai encontrar títulos pagando 5,7%, 5,8%, 5,6% ao ano, acima da inflação. Então existem títulos do Tesouro IPCA que, no longo prazo, até 2035, 2045, se não for até mais, vão te pagar uma taxa de quase 6% ao ano real, acima da inflação. Ou seja, não importa o que aconteça com a inflação de cada ano, você sempre vai ganhar uma taxa de quase 6% acima dela. E isso, para o longo prazo, é uma taxa muito interessante, principalmente se tratando de um dos investimentos mais seguros que a gente tem no Brasil. Tem muita gente que corre risco para tentar uma rentabilidade parecida com essa. E lá no Tesouro, a gente ainda tem oportunidade de ter um rendimento parecido com esse, ou exatamente igual a esse, sem risco. Segundo ponto que a gente precisa mencionar é que, igual eu mostrei aqui nessa curva de juros que a gente estava vendo, a expectativa de queda vai até só 9%. Não vai até 2%, por exemplo, como a gente teve o cenário ali da economia em 2020, durante a pandemia. Ou seja, a expectativa de queda deve cair um pouco mais, mas ainda é quase dois dígitos ali. Então, é uma taxa Selic relativamente elevada. Óbvio que a gente tem que analisar os juros real, comparando a Selic com o IPCA de cada ano. Mas é uma das taxas de juros mais elevadas que a gente tem ao redor do mundo também. Então, não é porque está caindo de 14% para 9%, 10% que está deixando de ser ruim. Ainda é um bom investimento, principalmente para o curto prazo, que você precisa ter, eventualmente, uma liquidez diária. Aí, o terceiro ponto é que pode ser que se concretize um cenário diferente, ou seja, pode ser que a taxa Selic caia até mais do que 9,5%, pode cair, por exemplo, para 7%, e pode ser que caia menos também. Tudo vai depender da inflação. O que o Banco Central vai fazer depende da inflação, pelo menos em um cenário que ele é independente. A gente não sabe daqui para frente, a partir de 2025, quando o Roberto Campos Neto sair e entrar um novo presidente do Banco Central, qual vai ser o caminho que o Banco Central vai seguir. Afinal, a gente está em um governo que gosta de ter essa interferência ali. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, falando de um tempo, de um cenário em que o Banco Central é independente e tem autonomia para tomar as suas decisões de acordo com o que ele acha melhor para a economia, tudo vai depender da inflação. Se a inflação voltar para a meta, a Selic tende a cair. Se a inflação estiver muito elevada, a Selic tende a subir. E por aí vai. Só que a inflação, igual a gente sabe, é uma consequência de tudo o que está acontecendo na economia, principalmente das decisões do governo. Então, o rombo fiscal, o endividamento público, tem muita coisa em jogo que determina a confiança do consumidor, a atividade da economia e, consequentemente, a oferta e demanda, a inflação também, do que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, essa é a curva do cenário base. Pode ser que varie. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Você pode fazer a sua análise aí e achar. Beleza, o governo vai fazer alguma coisa errada e a Selic vai ter que voltar a subir? Pode ser um cenário. Ah, o governo vai trabalhar direitinho e a Selic vai cair? Esse é outro cenário. E, consequentemente, o que você vai ganhar de dinheiro depende se você acerta ou não um cenário. E, assim, voltando para esse papo de que a queda da Selic é o fim da renda fixa e tudo mais, pode ser que volte, igual a gente estava falando, para 2% ao ano, igual teve na pandemia? Pode ser. Eu acho que é um cenário base, provável de acontecer? Não acho. Só que, mesmo que caia e vá para 2%, não é o fim do mundo, não é o fim da renda fixa. Por quê? Economias são ciclos. A Selic vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Só você olhar esse gráfico aí do que aconteceu ao longo do tempo. Então, todo mundo falou que era o fim da renda fixa ali em 2020, que a Selic estava caindo para 2%, mas, logo depois, ela já subiu de novo. Então, se acontecer isso de novo daqui para frente, vai retomar tudo o que era. Então, assim, Selic, renda fixa, investimentos atrelados ao CDI, fazem muito sentido em uma carteira de investimentos, principalmente pensando em uma carteira voltada para o curto prazo, que você precisa, eventualmente, resgatar o seu dinheiro ali no curto prazo, porque eles cumprem liquidez e segurança. Então, se você busca segurança, você precisa de renda fixa. Se você busca fácil acesso ao seu dinheiro, você precisa de renda fixa. Então, você precisa ter um pouco de cada. Renda variável, renda fixa, ações, fundos imobiliários e por aí vai. Em outras palavras, você precisa ter uma carteira bem estruturada de acordo com cada cenário. Definir ali uma alocação estratégica do que você quer, colocar ali como meta ideal de percentual de cada classe de ativo no seu patrimônio. E, de acordo com o cenário que você está analisando na economia, você faz uma alocação tática. Por exemplo, você colocou 50% eu quero na Bolsa de Valores, mas eu acho que daqui para frente a Bolsa não vai performar tão bem. Então, eu vou reduzir de 50% para 45%, por exemplo, para 40%. Ou então, eu acho que a Bolsa vai muito bem. Eu vou sair dos 50%, eu vou colocar 60%, que aí daqui para frente eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro. E você vai rebalanceando a sua carteira ao longo do tempo, de acordo com o seu perfil de risco, com seus objetivos e de acordo com a expectativa que você tem para a economia daqui para frente. Lembrando que isso tudo eu te ensino lá dentro do MPI. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição para ter acesso a todas essas aulas. Te vejo lá, tamo junto e até a próxima. Ah, comenta aqui até o fim se você chegou até esse momento do vídeo. Tamo junto.